Acesor Principal Inclusão Social Palácio Presidencial, que se governou e facilita o bilhete de identidade, mas é uma deficiência dupla. Acesor Principal Inclusão Social Palácio Presidencial, Gaspar Afonso, continua o seu governo da CIA e facilita o bilhete de identidade para a condição de eficiência no município de Seluc, e enfrenta o problema com a senhora de Mendoza na família. Acesor Principal Inclusão Social Palácio Presidencial, que não tem que entender a situação que não tem eficiência. Exemplo, se não for o movimento, se não for o movimento, se não for o governo. Se não for o governo, não for o governo. Se não for o governo, se não for o governo. E se espera que se não for o governo, que não for o governo. E para todos os municípios, devemos nos levar. Acesor Principal Inclusão Social Palácio Presidencial, mas também tem eficiência, mas agora também tem eficiência, Bela Ruma, Sidoquia, BI, RTL, afinal seria idade, né, na tomo, né, ato beljetan, botirak, né. O documento seria completo, seria belacesso, para apoiar, né, bem-vindo-se o goberno. Gaspar Moss promete, ato a mutu, a associação, ema, o deficiência, sira, onde continua luta, ba, alteração, lei, sira, ato, ema, o deficiência, sira, ne, be, idade, kik, beljetan, ona, sira, ne, direto. Não tem alteração para, ema, o deficiência, sira, morris, maimu, sira, direita, ato a sessão, a subsídio, deve, mas, goberno, foba, ema, o deficiência, sira, idade, sira. Ita, isiz, inafate, né, tem que realiza, la bela, den, laia, razão, ato, realiza, tamba, ita, timor-leste, opta, convenção, direto, manus, né, lubu, kida. Tamba, ita, questuora, né, lei, ina, ho, lei, wang, ina, terminologia, lah, nesam. Lei inan, dihan, ema, ho, cidadão, ne, bema, ho, condição, deficiência, mas, se lei inan, moço, mai, valian, invalidez, lemma, que ita, la, ita, la, ita, la, ita, la, si, muy, da, né. Então, ita, ne, fatinhala, advocacia. Maluxir, Roninsão, ne, fatinhala, advocacia, e, carai, have, anexan assessor, be, presidente, have, se,hala, advocacia, e, nivel alto. Ho, pacote, se manal, diemenian, nebe, equipa assessor principal, inclusão social, palácio presidencial, a mutu com o município dili, no notariado, entrega quedas bilhete identidade certidão eri de tele, balaura mendonça one família, equipa cobertura, ZMN.